Bom dia, Vitor Lupato, bom dia, Marco Sabino, uma alegria estar com você e bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Aveleda, olha só, vamos situar mais uma vez o nosso ouvinte, nós estamos entrevistando esses especialistas, assim como ontem nós falamos muito da história de São Paulo, hoje nós estamos falando de arquitetura, urbanismo, mobilidade, questões estão muito no dia a dia da nossa vida aqui nessa cidade. E por isso que a gente convidou o Sérgio Aveleda, como disse o Lupato e bem disse, um dos maiores especialistas na questão de mobilidade. Aveleda, São Paulo é uma cidade diferente das outras do mundo inteiro em termos de mobilidade, para pior, para melhor? Ou está ali, os problemas que nós enfrentamos aqui são os problemas das grandes cidades em todo o mundo? Sabino, olha, se você comparar com as cidades do mundo em desenvolvimento, das mega metrópoles, como, por exemplo, a cidade do México, a gente é muito parecido. E por quê? Porque o desenvolvimento urbano da nossa cidade, que foi acelerado nos anos 50, 60 e 70, com uma forte migração para São Paulo, essas pessoas foram levadas a morar cada vez mais longe do centro. Então, nós construímos cidade Tiradentes, construímos Itaquera, construímos conjuntos residenciais para acomodar essas pessoas muito longe do lugar onde elas trabalham. Então, se você estiver, por exemplo, na Estação Vila Olímpia da CPTM, às 8h30 da manhã, a cada trem que chegar ali da Via Mobilidade, você vai ver uma legião enorme de pessoas chegando de lugares que estão muito longe. Estão lá no Jardim Ângela, estão em Guaianazes, estão em Ferraz de Montesconcelos, Francisco Morato, para trabalhar na Vila Olímpia. Estas pessoas, elas vêm e voltam todo dia numa grande distância. E isso também é feito de carro, de moto e de ônibus. Isto leva a uma cidade ineficiente. Se você comparar com as cidades europeias, por exemplo, muito grandes, como Paris e Madrid e Londres, O que aconteceu ali? As pessoas moram, em geral, perto do trabalho. Tem muitas regiões de oferta de trabalho. Em São Paulo, a região de oferta de trabalho é a Paulista, é a Faria Lima, é a Chucre Zaidan, é a Rua Funchal. É aqui que está o emprego, mas as pessoas moram longe. Se você olhar para Paris, há muita oferta de trabalho em várias regiões da cidade. Então, a cidade é melhor distribuída. Isso faz com que a mobilidade seja melhor. Aveleda, eu gostaria de perguntar em que momento a gente teve essa virada de chave que a situação em São Paulo começou a ficar pior e pior em relação à mobilidade urbana. Porque é uma das principais reclamações que a gente recebe dos ouvintes, o trânsito muito alto, das pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, para viver e para tentar a sorte aqui em São Paulo, também é uma das grandes reclamações. Teve algum momento que atingiu-se um ápice e que, a partir dali, a coisa começou a degringolar? Oi, Vitor. Teve, sim. Eu acho que é a partir dos anos 50, quando, primeiro, a gente tem um forte crescimento, muito rápido. As pessoas vêm para São Paulo em grande quantidade, migrando do campo para a cidade de São Paulo. E, a partir dali, o desenvolvimento urbano, o desenho da cidade, os loteamentos, começaram a ser feitos com uma lógica do mercado imobiliário, que é uma lógica do mercado, qual seja, precisamos buscar terrenos mais baratos para oferecer imóveis mais baratos. E esses terrenos mais baratos, onde eles estão? Estão cada vez mais longe. Então, foram, como eu disse, Cidade Tiradentes, que está a 45 quilômetros do centro de São Paulo. Se levou 100 mil pessoas para morar lá, mas não se levou serviço, não se levou indústria, não se levou comércio. Ou seja, todas essas pessoas precisam, todo dia, se deslocar para muito longe. E, ao mesmo tempo, o investimento em transporte público, em mobilidade, não acompanhou esse crescimento. Nós só fomos ter a primeira linha de metrô em 1974. E, de lá para cá, nós atingimos cento e tantos quilômetros de metrô. Isto faz com que a mobilidade fique com muito gargalo. Como resolver isso? Redesenhando a cidade. Nós temos hoje a construção da linha 6 do metrô, que está custando aproximadamente 16 bilhões de reais, e é uma linha fundamental. Mas eu tenho advogado, Sabino, que o governo do estado, a prefeitura e o governo federal peguem o recurso de uma linha de metrô, 16 bilhões, 20 bilhões de reais, e façam moradia, empreendam, subsidiem moradia para os trabalhadores virem morar no centro e não ficarem viajando todo dia. Calcula-se que aproximadamente 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, poderiam vir morar no centro se nós investíssemos 16 bilhões de reais no centro de São Paulo. Você veja, a linha 6 vai transportar 600 mil pessoas por dia. É importante, fundamental. Mas se a gente trouxesse 100 mil pessoas para morar no centro, a gente revitalizava o centro, essas pessoas iam se deslocar muito menos para trabalhar, ia ficar muito mais barato para a cidade, para os empregadores e para as pessoas arrumar emprego, trabalhar, ser feliz, acessar os equipamentos públicos. Então é preciso investir em soluções de mobilidade, mas é preciso investir em urbanismo social. E os bairros onde tem oferta de emprego, Jardins, Vila Olímpia, Morumbi, esses bairros nós precisamos trazer as pessoas para morar nesse bairro. Não faz sentido o porteiro de um prédio dos jardins morar a 60 quilômetros. A prefeitura precisa investir na compra de terrenos para que a iniciativa privada construa habitações de interesse social, para que o balconista, o vigilante, a empregada doméstica, o porteiro, o limpador da rua, possam morar próximo de onde eles trabalham. E isso a cidade vai ficar mais democrática, mais inclusiva, mais sustentável, o trânsito vai melhorar, os sistemas de transporte vão melhorar. Aveleda, o que eu estou entendendo então é que o que você enxerga aí como um planejador, como um técnico, como um especialista, que não é só investimento em aumento da nossa rede de transporte, mas o investimento precisa ser repensado também do ponto de vista do planejamento urbano para a gente não precisar aumentar essa rede de transporte, é isso? É isso mesmo, Sabino, porque quando a gente aumenta a rede de transporte, a gente está retroalimentando esse desenvolvimento urbano equivocado. Eu convido as pessoas para irem morar cada vez mais longe e rapidamente essa linha de transporte vai estar superlotada, as ruas congestionadas. Se a gente quiser mexer de fato na qualidade de vida e na mobilidade de São Paulo, nós precisamos aproximar emprego e moradia, levar emprego para outras áreas, desenvolver áreas que têm oferta de emprego, por exemplo, Itaquera. A prefeitura deve continuar incentivando e mobilizando empresas para se instalarem naquela região. O shopping Itaquera, quando o metrô fez a concessão e construiu, foi uma grande solução. Aquelas pessoas, para ter lazer, para ter acesso ao comércio, precisavam viajar 20 quilômetros. Hoje tem perto de casa e uma grande oferta de empregos. Essas duas coisas, trazer os trabalhadores para morar no centro e perto do emprego e levar emprego para essas regiões que já estão também urbanizadas e com bastante gente vivendo lá. Mas aí, Aveledo, o senhor falava sobre essa tendência até de mercado, para que fique mais barato a construção de um prédio na periferia, em regiões muito distantes. Essas pessoas vêm ao centro para trabalhar, essa viagem, literalmente, todos os dias. Acho que todo mundo conhece aqui em São Paulo alguém que fica duas horas para ir, duas horas para voltar do trabalho. Isso é uma situação até triste, pensar que de 24 horas possíveis, quatro são perdidas no transporte só para conseguir trabalhar. Em outras cidades de fora do país, principalmente, grandes cidades, eu já percebi que, muitas vezes, a tendência é contrária. As pessoas com mais poder aquisitivo moram um pouquinho mais distante, no que chamam de subúrbio, muitas vezes. E aí, o fluxo é menor de pessoas. Por que isso aconteceu fora do país, em algumas grandes cidades? E aqui, não rolou. A gente vê, por exemplo, Alphaville, em Barueri, que é um lugar onde pessoas com muito dinheiro moram. Mas só, talvez, na região metropolitana de São Paulo. Pois é, Vitor, por conta do planejamento urbano, que ficou unicamente na mão do mercado. O poder público deveria ter induzido esse investimento. Nenhuma empresa privada consegue comprar um terreno nos jardins para fazer habitação de interesse social. Não é possível. Terreno nos jardins é para apartamento de média ou alta renda. O poder público precisa atuar nisso. Precisa criar incentivos ou até mesmo subsidiar. Compre o terreno, que é caro, para que as pessoas vão morar. Por que o poder público deveria fazer isso? Porque vai proporcionar mais qualidade de vida e vai economizar em mobilidade, vai economizar em carbono, vai economizar em equipamentos públicos, que as pessoas vão morar onde isto já existe. Por isso que foi muito importante a revisão da lei de zonamento, essa discussão em São Paulo e do plano diretor. É no plano diretor que a gente pode induzir um desenvolvimento urbano mais inclusivo, mais democrático, e que vai gerar uma cidade mais eficiente e mais sustentável. Aveleda, deixa eu colocar com você um pouquinho sobre a história do transporte sobre trilhos em São Paulo. Muito se fala aí que o metrô de São Paulo até merece alguns elogios, mas ele é muito menor do que redes de outras grandes cidades. O que aconteceu com a questão do metrô em São Paulo? São Paulo saiu atrasado, São Paulo ficou atrasada no segundo momento na construção de metrô, o Brasil não teve dinheiro para investir em metrô. Por que São Paulo tem uma rede tão menor do que outras grandes cidades, que você anda dois, três, quatro quarteirões, pegam um metrô e chegam a uma estação de metrô? Várias razões. Primeiro, se a gente for comparar com a Europa, Estados Unidos e China, tem duas razões. Dinheiro e tempo. Londres começou a fazer metrô no século XIX. Paris no comecinho do século XX. Tem mais de 120 anos de metrô em Paris e em Londres. Buenos Aires começou a fazer metrô no comecinho do século XX. Nós fomos ter a primeira linha só em 1974. E aí começamos a construir a primeira, que foi a linha azul, na época era a linha norte-sul, e em seguida a leste-oeste. Parecia que nós íamos, de fato, ter uma grande rede de metrô. Só que aí veio a crise do petróleo no meio dos anos 70 e a grande recessão dos anos 80, que quebrou o Estado brasileiro. E fazer metrô exige grandes investimentos. Nós fomos retomar a reconstrução do metrô nos anos 90. No final dos anos 90, quando a linha 2 verde foi construída, no final dos anos 80, e depois expandida até a Vila Magdalena nos anos 90. E aí, nos anos 2000, nós reaceleramos. Começamos com a linha 4, fizemos a linha 5, estamos construindo a linha 6, fizemos o monotrilho da linha 15, fizemos a linha 13, que vai para o aeroporto de Guarulhos. Aí parece que nós retomamos. Conseguimos fazer modelos de desenvolvimento trazendo capital privado. A linha 6 hoje é executada pelo capital privado. A linha 4 é uma parceria. E agora a gente estuda outras linhas. Outra razão que demora muito para fazer metrô em São Paulo é porque, primeiro, é difícil. De fato, é muito difícil escavar uma cidade já construída. Você tem muitas interferências. Você tem um processo institucional demorado. Fazer uma licitação de obra de metrô é algo que demora muito. Porque não é uma licitação. São várias. É o projeto básico, é o anteprojeto de engenharia, é a compra dos trens, é a obra de engenharia, depois a operação disso. Então, de fato, nós tivemos várias razões que determinaram o nosso atraso. Quando eu era presidente do metrô, Sabino, comparavam a gente com a China. Xangai fez, em 40 anos, mil quilômetros de metrô. O Brasil todo não tem 300 quilômetros de metrô, eu acho. Uma cidade da China fez mil em 30 anos. Agora, é um arranjo institucional diferente. Lá o governo diz que eu vou fazer o metrô. Faz, não tem liminar, não tem tribunal de contas, não tem discussão. Eu acho que nós não queremos também esse arranjo institucional para o Brasil. Então, também, estar num país democrático contribui para interferências. É natural. Isso também atrasa um pouco. Aveleda, eu sinto também que o transporte público, o conjunto da ópera, juntando ônibus com o metrô, com o CPTM, acaba beneficiando um pouco mais quem mora mais perto também, pela quantidade de estações na região que fica mais próxima ao centro. Agora, se o senhor precisasse definir o transporte público como um todo em São Paulo, ele é ruim, ele é médio, ele é bom? O que precisa melhorar quando a gente pensa em futuro, falando só de transporte? Perfeito, Vitor. Eu acho que a gente tem ilhas de excelência, e o Sabino apontou. O metrô é uma ilha de excelência, onde ele existe, onde ele opera. É um sistema que não deve nada a nenhum sistema do mundo. Eu sei porque eu fui presidente do metrô e recebia visitas, participava de reuniões técnicas com outros metrôs do mundo. O metrô de São Paulo não fica atrás de nenhum índice comparativo de metrô dos melhores metrôs do mundo. Limpeza, segurança, pontualidade. O que falta a ele é capilaridade. A CPTM melhorou muito. Quem andou nos trens de subúrbio nos anos 80 e anda hoje percebe uma diferença gigantesca. A CPTM ainda tem seus problemas? Tem, mas atingiu praticamente uma qualidade de metrô, trens com ar-condicionado, intervalos pequenos. E o sistema de ônibus de São Paulo é um sistema razoável, porque falta a ele infraestrutura. Nós não temos em São Paulo um BRT de verdade. Temos um com 10 quilômetros de distância. A cidade do México, Bogotá, Buenos Aires investiram, Curitiba, Rio de Janeiro recentemente, em BRTs. O que é o BRT? É o corredor exclusivo com estação onde o passageiro paga antes de entrar no ônibus, que tem uma capacidade de transporte muito grande. Nós não temos isso em São Paulo. Esse é um déficit do nosso sistema de ônibus. Mas nós temos um sistema com bons ônibus, uma boa regulação pela SP Trans, que faz a regulação do sistema muito bem feito, com uma tarifa bastante razoável, com um sistema de pagamento, que é o bilhete único, que foi uma revolução no sistema de transporte. Enfim, eu diria que nós temos um sistema bom. E o que falta? Melhorar a integração. Você veja, recentemente, o governo do estado aumentou o metrô e a prefeitura não aumentou o ônibus. Hoje, a tarifa de integração entre o metrô e o ônibus está em 8,20. É muito cara. Nós precisamos promover a integração dos sistemas, inclusive na região metropolitana, Sabino. Nós vivemos numa única cidade com 39 prefeitos. Cada um decide a sua linha de ônibus, o preço, o meio de pagamento, e o governo do estado decide as conexões intermunicipais. Nós precisamos desaparecer isso tudo e criar a autoridade metropolitana de transporte para gerir isso de maneira integrada. Sérgio Aveleda, especialista em mobilidade urbana, fundador da Urucaia, que é uma empresa de consultoria exatamente nessa área. Muito obrigado pela sua participação nessa série especial de entrevistas aqui no Manhã Bandeirante sobre os 470 anos de São Paulo. Um bom dia para você, viu, Aveleda? Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e parabéns à nossa amada cidade de São Paulo. Muitos e muitos anos pela frente.